Música 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 E beleza pessoal, cada hora que vocês vão ajudar mais vídeos Salve galera, vou dar um aviso rápido pra vocês Vou falar porque não está tendo muito vídeo no meu canal, é porque essa época agora do início do ano, fevereiro, janeiro sei lá o que é tá começando as aulas aí né galera, então isso complica muito na vida de quem faz vídeo porque aula, escola, tem que ir a coisa cedo, não se sabe então é esse aviso só deixa eu quebrar isso daqui porque estou com medo galera, aqui é a minha cidade tá mostrar aqui pra vocês tem a cachoeira ali a vila aqui dos villages que eu fiz depois eu mostro mais galera, like favorito no vídeo por favor e fui fui não então galera, é isso, só porque só porque aconteceu então tchau 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 tchau